They say I got to learn, but nobody's here to teach me If they can't understand it, how can they reach me? Se você já for gente fina, deixa seu like que me ajuda muito Se é a primeira vez que você tá ouvindo falar sobre terra plana Checa na descrição a playlist pra você ter todos os vídeos sobre os quais eu já abordei aqui no canal Então 98% dos comentários são de coisas que eu já abordei aqui Então é normal a pessoa ter dúvidas ou mesmo querer desprovar a terra plana Mas se eu não respondi o seu comentário é porque já foi tratado aqui no canal, ok? Hoje vamos falar sobre o sol da meia noite e como ele só é possível de ser visto na América do Sul No caso da terra ser plana Antes vamos recapitular um pouquinho aqui Por que o sol ele não consegue ser visto por toda a terra? Nessa imagem a gente consegue ver um pôr do sol com um horizonte falso Então as nuvens estão bem acima e a gente já vê o sol se pondo Isso vai ser bom pra explicar então o primeiro fator que é o ponto de fuga Então conforme as coisas vão se distanciando Elas vão ficando cada vez menores no nosso horizonte Até convergir no nosso foco Então a estrada ela começa larga, vai ficando cada vez menorzinha, menorzinha, menorzinha Até se tornar um pontinho lá longe Assim como essas montanhas que tem mais de 4 mil metros de altura Conforme você for se distanciando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais Elas vão ficando pequenininhas no horizonte Até que a própria atmosfera, que é o segundo fator Vai tampar todas elas da sua vista Então da onde a foto ali foi tirada 0 quilômetro de altura A densidade atmosférica é de 30 quilogramas por metro cúbico Então tem bastante gás atmosférico a alturas baixas Já se a gente subir uma altura acima de um balão De alta altitude, que seria 30 quilômetros pra cima Nós não teríamos densidade atmosférica como a gente viu ali E a gente teria escapado então das nuvens E conseguiria portanto ver toda a terra plana E é por isso que um dia vai ser importante a gente lançar um balão noturno Pra confirmar tudo isso que a gente está falando Só que já que a gente não tem um balão noturno Um amigo meu, lá do grupo, chamado Marcos Ele notou um evento extremamente raro Que é o sol da meia-noite Ele olhou da sacada dele e falou pra todo mundo que estava no grupo Nossa, eu estou vendo o sol É um pouco mais de meia-noite aqui onde eu estou E dá pra ver todo o céu claro ainda Como vocês conseguem ver nessa imagem Infelizmente ele não tem uma câmera com uma qualidade excelente Mas dá pra reparar bem que as nuvens ainda estão claras Ainda dá pra ver uma mancha aqui do sol E eu vou explicar como é que funcionaria isso na terra plana Então ele está aqui em Manaus Mais ou menos no meio aqui da América do Sul Era um pouco mais de meia-noite Noite e meia Então já havíamos passado seis horas Depois do pôr do sol O que nos torna no modelo do globo Essa posição Então aqui está Manaus De onde ele tirou a foto E o sol nesse horário Está exatamente do lado oposto do globo Então seria impossível aquela imagem acontecer Se você estivesse vivendo em uma esfera Ok? Num geóide ou numa pera Seja como eles dizem que seja Agora A gente continua vendo o sol e as nuvens Como explicar isso na terra plana? Então vou marcar aqui um pouquinho Onde seria Manaus Ele estaria passando um pouquinho por essa linha A daqui E então meia-noite depois Seria o oposto disso O sol estaria mais ou menos aqui Como já tinha passado uma meia-horinha A gente vai colocar ele aqui em cima Da Ásia Então ia ser mais ou menos a hora do almoço Lá no Japão Para na terra plana como a gente viu Para ser possível ver o sol A atmosfera tem que estar muito baixa Então o mínimo possível Teria que ser assim O oceano Atlântico inteiro Limpo O céu clarinho Clarinho E não só isso A Europa inteira Teria que estar clarinha e clarinha também Ou seja A densidade atmosférica Tanto do oceano Atlântico Quanto da Europa Teria que ser o mínimo possível Para ir lá de Manaus Conseguir enxergar o sol Que está lá em cima da Ásia Então tem toda essa grande extensão de terra Para a gente enxergar o sol Acontece Que eu vou mostrar para vocês E justamente nesse dia A Europa estava completamente clara Excetuando alguns pedaços do norte da Europa Do qual não interfere A linha reta lá de Manaus Ok? Então onde vocês veem aqui A lua clear Significa que o sol estava clarinho E onde vocês veem o sol aqui É porque o sol ainda estava pegando Então o sol já alcançava ali A Europa ainda Ainda era dia lá E vocês conseguiam ver Que estava tudo clarinho também Esse daqui vocês conseguem ver Um por um Então fora Dublin Ali London Que é um lugar Onde sempre tem a tal Smog Que sempre tem fumaça para lá O resto da Europa Estava completamente clarinha Não só isso Como a gente consegue ver aqui Todo o oceano Atlântico Também estava completamente Claro Estou em umas pequenas nuvens ali Já mais para o centro da África Que não vai interferir muito na Terra plana Então lembrando O sol estava mais ou menos aqui em cima Toda a Europa podia ser vista E lá de Manaus também Então novamente Essa foto só foi possível Em um evento extremamente raro Enquanto o oceano Atlântico Ele está completamente limpo O céu E a Europa também junta inteirinha Então nosso querido amigo O Marcos Ele tirou essa foto Incrivelmente rara Que prova O sol da meia noite Na Terra plana Mesmo Sem o balão Mesmo sem estar Mais de 30 km de altura A gente ainda consegue ver o sol O que ele estaria Do lado oposto do globo Bom Acho que Para bom entendedor Está bem claro Qual dos dois modelos Faz mais sentido Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até a próxima Tchau, tchau